O ENCONTRO PECAMINOSO! O GRANDE FEKAVAL Olha o chefão desse Sonic Pai e filha aí ó, FEKAVAL e Alice aí Você acha que o menino é virgem? Sim ou com certeza? É SAGEMER Nintendinho, 4 beats, todo no acrílico Será que ele é virgem? Sim ou com certeza? É SAGEMER O Daniel Araújo, PREVIADO, PREVIADO, PREVIADO É, MAIS UM, MAIS UM, MAIS UM O vagabundo vai jogando lá pro canto, o Fabiano vem assumindo Joga isso todo dia, mas ele não consegue fazer É SAGEMER Quase na raça, né? Quase na raça Cara, aí só ganha de criança, hein, mano O ENCONTRO PECAMINOSO! Laura, Laura, Laura É SAGEMER O ENCONTRO PECAMINOSO! Como que você perde, mano? O jogo do Sonic Eu gosto mais do tempo Eu gosto mais do tempo Ele só consegue jogar se for no Legend's Core, sabia? Coloca uma ação sujeira no comentário O Mivaldi Arcade, ele é o meu irmão, pai Eu sou o quê? 43 jogos salvos Uma máquina de salvar jogos Um encontro PECAMINOSO! Oferecimento SIDI VELOSO! Um encontro Fora! Encontro PECAMINOSO! 50k, pai! Estão jogando Mario Kart 8 ali, ó Tchau! Inversão pra 12 meses aqui Tá lá, pai, tá lá Ainda deu especial Tirou a potinha Um encontro PECAMINOSO! 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 Da nada, Vivi aqui Tá emocionada Um brinde a nossa felicidade PECAMINOSO! 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 Isaac, sai do celular Dá atenção pra mim, mano Tamo aqui Com essa edição da Old Game Que eu... Olha a cara da criança Se de veloço Deu amor Eu sou o gamer Os momentos legais Eu que me amei Vim com os novos meninos No nosso canal Oh, oh, oh Oh, o encontro pecaminoso Oh, oh, oh Oh, o encontro pecaminoso Os melhores momentos Entre amigos momentos Dos barcates que nunca iremos esquecer Não adianta Tem um milhão Seguidores sem saber O valor de como é bom vencer Cada obstáculo eu sei Eu sou abençoado E divido o que eu tenho Com outros borrachas Em um encontro pecaminoso Com todos ao meu lado Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, o encontro pecaminoso Oh, 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 oh Oh, o encontro pecaminoso Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, o encontro pecaminoso Vamos aqui de novo Pro segundo encontro do ano Do grupo de WhatsApp do colecionador Um encontro pecaminoso Não dá nada Vou mostrando pra vocês aqui, oh Thiago Virgem, meu garoto aqui E o Fabiano Começando as atividades no X1 De Sonic Bash O Eduardo aqui, oh Ah, não, o Sonic Battle Race Essa daqui é uma versão hack Que é o Sonic vs o Tails Modo corrida E o placar ele vai aumentando Conforme você vai Seu oponente vai morrendo É uma versão versus, bem legal Quem fica pra trás Perde uma vida E por aí vai, oh Então tá aí, oh O Edu aqui Emocionante Deixa eu só apertar um negócio aqui Beleza Não dá nada Tiramos a música O Luciano e a Vivi aqui, oh Emocionados aqui Estão jogando aqui A gente trouxe aqui o Icaruda Do Dreamcast E Nessa versão aqui A gente taca a tela na Na vertical Inclusive Inclusive Essa base nossa aqui, oh Ela saiu lá no vídeo do Velberã A história do Dreamcast, oh Confia, mas é ruim o cabelo ajuda, filho Emoções fortes Podemos sentir aqui, oh Um encontro Pecaminoso Não dá nada aí, oh Alice ali, oh Alice aí, oh O grande Fê Cavalp A máquina A máquina Não é uma máquina de salvar jogo, mano E os meninos agora estão jogando ali Uma versão Como é que é o nome O Fabiano Qual que é o nome dessa versão? Como que é o nome dessa versão? É... Tá rodando... A N Tá rodando nesse console ali, oh Não tá rodando... Essa versão ela tá rodando ali, oh Fica parado com o Sonic aí um pouquinho Só pra gente ver ali, oh Olha os sprites desse Sonic Nossa... Olha o chefão desse Sonic, mano Logo mais disponível no Legend's Core da Tectoria Confia, oh Eles estão aqui, oh E, oh, agora aqui o William É... O vô chegou Ô vô Manda um oi O vô tá na apreensão aqui, oh Esperando o churrasquinho Os meninos estão jogando um Blood War Eu quero o Yu Hakusho, eu quero o Yu Hakusho É... Vai tomar couro no Yu Hakusho, hein? Não... Respeita o pai Respeita o pai Respeita o pai que aqui tem 7 títulos mundial de Yu Hakusho, pai Confia Eu tava na montanha fregando Seu legado na última vez foi couro Não... Não... O alemão tá vindo aí pra tomar couro também, filho É... Vocês se unem prevendo a maldade os dois E olha aí, oh Pai e filho aí, oh Fê Caval e Alice aí, oh Jogando no X1 aí, oh Aê... Alice ganhou, oh É, caramba É disso que eu tô falando ali, oh Jogando um Dead or Live Cê acha? Fazer uma pergunta séria pra você Cê acha que o menino é virgem? Sim ou com certeza? Põe no comentário Da nada aí, oh Olha que mestre diferenciado X1, hein? X1 Confia, pai Alice ganhou? Ganhou Oh, aí sim, Alice ganhou, oh Eu sou gamer Como é que é, Alice? Fala aí Eu sou gamer Eu sou gamer É, caramba O grande Fê Caval E o Luciano Ah não, tá o Eduardo e a Vivi aqui, oh Jogando aqui o Icaruda É na tela na vertical, pai As atividades não param, só vamos borracha Oh, oh, oh Nosso canal é o melhor Tem jogatina na vertical Com Sonic de origem duvidosa Quatro players com a vida em perigo Eles são gamers humildes Que só querem apreciar uma partida maneira e jogar O colecionador em 2024 Começou a representar com o segundo encontro do ano Vamos comemorar E jogaram contra o pecaminoso O colecionador em 2024 Começou a representar com o segundo encontro do ano Vamos comemorar Olha, gente, o grande Fê Caval A máquina de salvar jogo A máquina de salvar jogo Vai acender nossa churrasqueira hoje Vamos ver, vamos ver Ixi, ele tá difícil, hein? Tá difícil Até a churrasqueira tem medo de mim Olha a minha alhada no cabelo cortado Oh! Fogo na bomba Danada, pi Um encontro Pecaminoso Uhul Tá lá a borracha A nossa churrasqueira tá pegando fogo E da hora que o Fê Caval Ele colocou fogo no negócio E foi colocar lá assim, ó Rápido Rápido Jogo rápido E o Jeremias chegou ali, ó E aí, Jeremias Trouxe o que pra vender pra nós hoje? William, fala pra mim Qual que é a sensação de perder pra uma criança de 8 anos? Eu vou embora E aí, Alice E aí, Alice Fala pra nós Sou gamer Já entendeu, né? E aí Que bonito E olha só, gente, ó Nintendinho 4 bits Todo no aclico Coisa linda Jeremias trouxe aqui por 90 reais Você falou? Dá pra fazer 20? É 10 vezes É 10 vezes, né? De 90, né? 10 vezes Não tem entrada HDMI, ó Ô, rapaz, olha a tristeza, hein, mano Faltou só a entrada HDMI aqui, né? Tá bem top E olha só, gente Tem uma feirinha do rolo aqui, ó Jeremias vem trazendo uns adaptadorzinho Né? O bom de vir cedo pro evento Né? É que tem as oportunidades, né? Tá no chão Tá no chão, não Tá em cima do tapetinho É mais barato Tá aqui, ó A bolsa ali, ó Vem comigo, vem comigo Um encontro pecaminoso Ooooo Não dá nada, pai É ver drive ali, ó Nintendinho Nintendinho Ver drive do Nintendinho Entra aí, canária Gente E aí, Alice Esse é o gamer É, Alice Eu e você A Laura aqui, ó Acompanhando aqui A filha do alemão aqui As meninas gaivotinhas Codarninha aí, ó Jogando o quê? Jogando um Bomberman, hein? É, ó Esse é o Brasil que a gente quer, ó Jeremias, traíra Trouxe um adaptador pra nós E aí, acabou de vender pro cara Isso porque eu falei Que eu ia comprar primeiro, Jeremias Você fez sujeira, hein, mano Caramba E detalhe E detalhe O Jeremias vendeu, ó 200 aqui E no Aliexpress tá 260 Mais a taxa do amor Tomei prejuízo? Sim, com certeza Você não, alemão Ó, o Jeremias ali tá atendendo ali Confia Tem alguém chamando? Tem alguém chamando? Atende lá, atende lá Os meninos tá lutando aqui O ventilador tá lindo ali, pai O ventilador tá... Tá com nós ali, ó Os meninos tá pareando ali O Thiago Será que ele é virgem? Sim ou com certeza? Põe no comentário Vindo aqui, ó Willa, o Fecaval aí, ó Danada Ali, ó Agora eles tão jogando aqui Um Dead Alliance ali, ó Caramba Versão do Xbox Clássico O rolê tá indo ali, ó Eles estão emocionados Eles estão emocionados Confia Vem comigo Vem comigo Um encontro Pecaminhoso Vem comigo Vem comigo Vem comigo Pela primeira vez no YouTube O Daniel Araújo Previato 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 Salve, Daniel Daniel veio prestigiar a gente aqui pela primeira vez aqui, ó A Vivi, o Jeremias Jeremias sujo Que me ofereceu um produto Vendeu pra outro Tô indignado Como é que é, Alice? Como é que é? Eu sou gamer Alice é gamer aí, ó É, ó Jogando Icaruda do Dreamcast Jeremias acabou de colocar esse cabo aqui, ó Pra melhorar a imagem Agora nosso Dreamcast aqui tá na bala aqui, hein Entregando a mais alta qualidade aqui, ó Pixel crocante Da hora Show de bola E é assim, ó Nosso encontro aqui Esse aqui é um encontro pecaminoso Agora dá uma pausa ali Ó, essa briga tá feia Eu vou chegar ali, hein Eu vou chegar ali, mano Mais um Mais um Mais um Mais um Cara, tu perdeu pra uma criança Meu Deus do céu, mano Sai da minha casa Olha a torcida aqui, mano Cê é maluco, velho Cê é o Brasil que a gente quer, ó Só vamos, eles estão emocionados A galera tá jogando Sonic Mania ali, ó Em primeiro lugar Quem tá ali, ó Vamos ver Parece que é o Fabiano Vem em segundo, ó Primeira tela é o Thiago Em segunda tela de cima É o Luciano A terceira é o Eduardo A quarta é o Fabiano Eles estão emocionados No placar não mostra quem tá em primeiro Mas eles estão avançando Igual o vagabundo vai jogando lá pro canto Fabiano vem assumindo Joga isso todo dia, mas não consegue fazer É speed narração, pai Confia Fabiano tá preso ali no loop Tá lá pra trás Os inscritos estão lutando Lutem, inscritos Eles estão emocionados Meu garoto ali, ó Tá nas linguiças ali, né pai Confia Olha aqui pra nós Olha aqui pra nós, pai Aprecie Ele não tá vendo Ele não tá pra... O Henrique Olha aqui pra nós Aê Não dá nada, pai É, cara As linguiças ali Ele tá batendo firme forte ali, ó Vem passando ali O Eduardo em primeiro Ninguém viu Ficou no esquecimento O Thiago vem chegando ali Uma administração perfeita Fabiano joga isso todo dia Chegou em terceiro O Luciano tá perdido, tem que ir pra frente, Luciano Meu Deus do céu, mano O Encontro Pecaminoso O Encontro da hora é pecaminoso As linguiças lutando no fogo O Sonic rodando mais que evento embaçado Tá todo mundo na gameplay do pecado O colecionador tava emocionado Jeremias veio, só vende coisa Eu perdi o adaptador barato Mas que feroz tá bonita Danai, cê viu isso cadeira Um Encontro da hora é pecaminoso As linguiças lutando no fogo O Sonic rodando mais que evento embaçado Tá todo mundo na gameplay do pecado O colecionador tava emocionado E a partida continua aqui O X1 aqui de Sonic É que os meninos tá emocionado Só vamo, a tela tá ali Vamo ver quem tá na frente Quem tá na frente Não dá pra saber quem tá na frente Mas eles estão emocionados Vem ali acompanhando a partida O Thiago ganhou em primeiro O Thiago vem honrando Essa tatuagem no braço, mano Mostra aí, Thiago Galera, ele é virgem? Sim ou com certeza? Põe no comentário Só vamo ali A galera vem acompanhando ali O Luciano tá perdido Tá tomando dano Vem Eduardo Tá ali no coito do infinito Fabiano tá tentando aprender A subir o negócio Só vamo Gol O Eduardo passou É Luciano vs Fabiano Fabiano tá perdido O Luciano tá correndo atrás do prejuízo Só vai Fabiano joga isso todo dia Mas não sabe o que tá acontecendo O Jeremias tá na linguiça Só vamo, fi O Henrique tá ali cortando na fatiada Só vamo O grande Fecaval Acabou de salvar 52 jogos Ele tá emocionado ali, ó Vai confiar, gente O pessoal quer jogar também O Luciano tá perdido na tela Só jogou o Sonic do Mega Drive Confia Eles estão emocionados É pra frente, pai É o outro pra frente Tá perdido o Fabiano Joga isso todo dia Não sabe o que tá acontecendo O Luciano tá mais perdido Que o Fabiano, fi Tá igual Meu Deus do céu Não pode falar Porque tem criança O Araújo Previato 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 Não dá nada E aí? Quem ganhou? Ah, certamente, né, mano? Vai lá, William Vai lá Dá um couro lá Confia Jeremias Só veio vender, né, Jeremias Eu quero ver você salvou um jogo hoje, mano O grande Fecaval já salvou um jogo Empatou, empatou? Aí, desempata Desempata X1 Vai, Luciano Vai, Luciano Desempata ali, ó Vai, vai, William Vai, William É Alice versus Eduardo A Alice é o Sonic Pega anel, Alice Pega anel Pega anel Pega anel Bate nele, Alice Bate nele, Alice Pula, pau Cuidado Ele vai se atrapalhar Bate nele Pega anel A Alice tá ganhando Pega anel Pega anel Pega anel 5, 4, 3, 2, 1 Pega anel A Alice, quase na raça, né Quase na raça Caralho, só ganha de criança, hein, mano E ó, gente Chegou, chegou Duas horas da tarde O Isaac Mora aqui Um encontro Mecaímos Valeu Tá bom Lá na reta é pronta Sai da ponta Sai da ponta, Alice Sai da ponta Pega anel Pegou Eita Pega anel Pega anel, Alice Pega o monitor Sai da televisão Pegou Pate nele Faz ele morrer Pega anel Pega a caixinha, Alice Pega a caixinha Um Eita 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Só bate Só bate em criança, hein Só bate em criança Olha isso Fala aí Fala Ai, meu Deus Quem ganhou Caralho, Thiago Tá suando frio Tá suando frio E aí, Laura Da hora? Agora vai, agora vai É a decisão da vaga, hein Cai Entre, entre Ó, se você perder Pra uma menina de 8 anos Vou arrancar esse braço Que nunca jogou Que nunca jogou, hein É uma batalha de Sonic Best Só vamos É a Laura versus o Thiago O Thiago é o Sonic A Laura é o Tails Laura, Laura, Laura Laura, 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 Laura A galera tá emocionada Eita Aqui não, Rafael Agora eu vivi o Alemão Viva o Alemão Cadê você, Vivi Salvamos, pai Um encontro Recaminhoso Recaminhoso A máquina de salvar jogo Perdeu pro Daniel Araújo Previato Previato Um encontro Recaminhoso Recaminhoso Ele ganhou Aqui não valia nada Você vê, né Ele ganhou Mas valendo agora O Fê Garrafo não pode perder Mas tá atrás Fica na torcida É, garrafa E aí Mais um outro, pai Torce pra ele Vai lá E o Isaac chegou Às duas horas da tarde E aí, Jeremias Tá gostando? Vivi Boa E as linguiças Tão ativadas A galera Tá ativada Vambora Uma máquina Uma máquina Uma máquina de salvar jogo Com 52 jogos salvos até agora Eu sou a terceira partida Eu aqui Ó Um encontro pecaminoso, pai Tinal Tinal Quem é, Alice? Bate nele Bate nele, pai Bate nele na torcida É, 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 Thai Como é que é? Taitu, como é que é? Taiti, como é que é? Como é o nome do estádio? A torcida é organizada 3x3 15 segundos pra acabar Os dois estão mandando No ring No ring 10, no ring 10, no ring 10, no ring 10, no ring 10 a 7 10 a 7 10 a 1, 12 a 7 Vai vencer Quem vai vencer Quem vai vencer? Olha lá Olha a foto Olha a foto Olha a foto Não dá nada Eles estão emocionados Cadê o Isaac e o Levi? Alice Alice Seu pai não consegue fazer nada Alice Consegue fazer nada Você acredita? Ele perdeu Alice Olha a cara Ela se escoeirou Ele só consegue jogar Se for no Legend's Core Sabia? Aí foi pra forçar Olha só gente Olha 53 jogos salvos Uma máquina de salvar jogo Um grande fecaval O grande fecaval Uma máquina É o que Alice? É que demais Pode pintar a lousa Só não suja o canetão Só não suja o canetão E a galera vendo aqui Sonic Dash Mostrando aqui pra todo mundo Fecaval acabou de salvar Mais um joguinho sujo Vem comigo Um encontro Pecaminoso Que demais Quarta de final Do Sonic Bash É Fabiano Olha a câmera Rapaz Põe câmera No comentário Fabiano é o de um Sonic O Eduardo é o Tails Olha só gente Olha só Mas já Mas já O que aconteceu? Ele não tava jogando não? Ele não ia jogar não? O Thiago ia viver aqui Jogando aqui Aí é covardinho Isaac Quem apertou o Start Olha só mano Você viu isso? Ô Rick Sai do celular Dá atenção pra mim Já acabou? Caralho O Thiago não tá ganhando mais nada né? Foi buscar Foi buscar Foi buscar Vamos ver quem vai ser o segundo semifinalista Distância de 125 quilômetros O DAP tá aqui Verso o Thiago Confia pai Vamos lá Os dois tá na disputa Um a um Um a um Olha o monitor lá no meio O Robotnik tá com a cor Ninguém pegou Tá 3 a 2 Pegando os buscões Eita Pega anel Tem wings Não wings Pegou o escudo Pega anel dele Bate no monitor Pegou 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 4 a 3 10 9 8 7 6 5 4 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 Como que você perde mano? O jogo do fone Eu gosto mais do tempo Vamos lá As pessoas Oh Oh Faltou o Pablo Marçal aí Pra te ajudar agora Dois canalhas jogando É Diego Almeida E o Luciano É o Opa Tá um a um agora Olha só Luciano E Diego Almeida Empataram E olha só Já estão tudo Já estão tudo De novo Que jogo susto Que jogo susto Na primeira batalha da semifinal aqui É a batalha da semifinal aqui Uma nova evasiva Que os caras conseguem Inverter o jogo E dar a vitória Aprendeu 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 no primeiro round e consegue empapar no jogo! Pega o ringue! O Teus não tem anel! O Teus tem o ringue! Que só existe em cima dele! Já acabou! Já acabou! Diego! O Luciano vacilou! O Luciano, começando a desportar jogo, vacilou! Calma, cara! Eu tô aqui! Já se jogou na lava, desistindo da vida! Um encontro! Pecaminoso! E olha só, gente! Nós estamos aqui com os pãozinhos patrocinados, sabe por quem? Oferecimento! Cid Veloso! Obrigado, Cid Veloso! Ele não veio, mas ele patrocinou os pãozinhos de alho da festa! Obrigado, Cid! Deus abençoe, borracha! Eles estão emocionados! Só vamos! Tem a batalha do Sonic Best! Vai matar ou vai morrer! Cinco! Quatro! Três! Dois! Dois! Um! Alemão! O alemão vem ganhando do DAP! Disputa do terceiro lugar! Já era! Já era! É o bronze! Já era! Bronze! Agora é polemão! O bronze é polemão! Olha, o DAP veio de longe aqui, ó, mas representou! Já foi! Já foi! Agora é a finalíssima aí, ó! Quem que é a final? Fabiano e um colecionador de... Fabiano e um colecionador de... Fabiano e um colecionador de... É eu e um borracha, pai! Só vamos! Ó! Agora é o seguinte, a final! Beleza! Diego de Tails aqui, Fabiano de Sonic e a batalha começa com o Diego Ramirez na frente batendo dois toques em cima do robô Tinnico. Os dois estão barulhando, os dois estão barulhando em cima do robô Tinnico. O Sonic no ringue! O Tails virou! Opa! Sonic tá no ringue, hein! Continua! Olha o dedo! O dedo! O dedo sozinho! Viva o Win! Especto ainda em mente! A próxima batalha vai ser na mesma tela ou não? E começando a batalha, vamos ver quem vai se matar igual o Isaac nas primeiras. Representa os alemães! Pega o monitor! Pega o monitor! Isso! Pega o monitor e pega o buraco na sequência. Opa! Oi! Sonic tá ganhando! Sonic tá ganhando! Tá 7 a 4 agora! A vantagem aumentou bastante nos últimos 10 segundos! É 4 a 8 aqui! E o Fabiano tá muito na frente! 5! 4! 3! Gal! Gal! E meteu! E meteu! E meteu! Sujo! 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 Jul! Exclamação sujeira nos comentários! Cadê? Exclamação sujeira nos comentários. Aí pessoal, é a terceira batalha aqui então... 2x0, 2x0 Permesa 2x0 O Diego tá na iminência de Mensei O Fabiano sai na frente com 5 palestras O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ele levou suja, mano Sujo, sujo Os caras já começaram a se jogar na lava Antes do robô tinha que chegar É um pra cada, é 2x1 aqui pra cima do Fabiano Vamos ver quem é que vai pegar o monitor Opa! E o Fabiano tomou o primeiro hit Tava no ringue? Não tá mais no ringue A sorte acabou pegando um dos rings aqui Derrubando o Diego Ramirez Como é que tá? Tá 4x3, estamos 10 segundos Tá igual na vacabunda Ó a batalha Não acredito O Fabiano tá na frente, é isso mesmo No 3, no 2, no 1 Como aconteceu? Fabiano, Fabiano Fabiano Luiz É a 2x2 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 É a batalha final Que dessa vez vai decidir com toda a certeza Quem é que vai ganhar o torneio Desome que mexe versão 2 Aqui do Diego Ramirez O colecionador Quem está na frente aqui por enquanto É o Diego Ramirez Que tá com 4 pontos a 2 Mas o Fabiano tá com imbunerabilidade O que está aproximando no placar Busca Fabiano É a 2x2 É a 2x2 Vai Sonic 10x11 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 Empatou Puta Fui Puta Fui Eita Mas lá O que aconteceu Quem é que Quem é que Segura ali Quem é que Quem é que Quem é que Campeão É Campeão É Campeão Cara, é no último segundo No último segundo foi da hora, hein? Lembrando que ele ganhou dois adesivos aí pra decorar o canal o dono da casa aí, ó o encontro bem caminhoso ganhou dois adesivos aí pra decorar o cenário do canal aí, ó sujeira, sujeira sujeira tá nada, mano e ó gente, a gente tá aqui agora nesse momento aqui do evento aqui, ó, os meninos tão jogando aqui um Bomberman 4 é o 4, né? É o 4 do Super Nintendo aqui, ó, DAP alemão, Henrique, filho dele esse é o Brasil que nós quer, ó o grande Fecaval uma máquina de salvar jogo 52 jogos salvos até esse momento 53, filho, não para Luiz, meu homem Luiz, dá nada só vamos, filho um encontro Pecaminoso eles estão, pai o que que tá rolando aqui? jogo de Luciano que jogo é esse? é o é o é o tem troca é, caralho cara, essa minazinha é invocada, hein, mãe e ela tem dois, né? dois o que? ele perguntou mas é inocente a criança, né? fala pra galera se inscrever no nosso canal fala aí, mano, se inscreve no canal deixa o like aqui e o comentário compartilha com os amigos, valeu? tá certo e outra volta aqui, volta aqui 50k, pai 50k confia, mano esse é o Brasil que a gente quer, mano não dá nada, pai outra se você não gostar desse vídeo compartilha com seus inimigos vai dar bom chama o homem é, opa nós estamos indo, pai o colecionador de sonhos um coração que eu sou de cobrador de ônibus a youtuber ele voou jogador de mega drive nos clássicos se encontrou na feira do rolo em busca do mais raro ele sonhou deixou a catraca trocou o asfalto pelo mar e saiu da rotina desenhando seu próprio percurso entre controles e cartuz na nostalgia se perdeu o colecionador agora ele proverceu o cara me escolheu no consumo ele diz ao compartilhar sua paixão no mundo retrô encontra sua detenção os inscritos que lutem recorram determinação com cada upload ele cria sua própria nação tá dentro de mim ele grita chama nunca apagou botando a vida em perigo desbamando cada caminho confia ele pede aos seus seguidores sua tribo alô tech toy saúdo o passado com muito carinho e aqui ó tá o Thiago e o Fabiano aqui jogando um mar versus capo não o Isaac e o Fabiano aqui ó jogando um aí tapete deu na boca ali mano o capo conversa cnk ali e o porão tá estralando vamos ver se o pessoal tá afiado um encontro pecaminoso é cara galera tá ali ó no bomber man firme e forte as meninas tá ali ó Jeremias ali tava partindo pra carne pra linguiça eita aqui tava pegando fogo as linguiças hein mano hoje se as linguiças queimar é tudo culpa do fecaval tá gente as linguiças do evento tá no nome do fecaval uma máquina de salvar jogos 53 fecaval 53 jogos um homem de coragem de atitude o grande fecaval mano cê é maluco pecaminoso hein pecaminoso e aí Willa Willa parou de reclamar do controle parou tá bom agora pode ser esse controle tá uma delícia rapaz ó controle jogando o controle do Wii U se não tiver bom também né Thiagão também no Wii U Luiz meu homem ali ó jogando no controle de origem duvidosa o grande fecaval tá ali jogando no controle de Playstation 4 nessa geração nova cada um joga nos controles tudo doido né controle de Wii U de Wii Playstation 4 e tão jogando Mario Kart 8 ali ó num Mega Drive feirral pai confia é cara é sobra acompanhou tá acompanhando até agora já se inscreve no canal deixa seu like porque nós estamos aqui no encontro pecaminoso não dá nada e olha que louco aqui ó Remivald Arcade versus Isaac que chegou duas e meia da tarde confia pai Luiz as habilidades gamers gamísticas do Remivald pra quem não sabe opa pra quem não sabe o Remivald Arcade ele é o meu irmão pai confia é caramba eu tenho irmão aqui e tem bom gosto né porque joga Sonic olha lá o Isaac não consegue fazer nada sozinho jogando com o Sonic o Isaac tá pra trás vem acompanhando aí ele não fala isso confia se pode aí Tiago eles estão emocionados o William é camarote aí não dá nada eles só vão aqui pai as oportunidades eles estão olha só e a música tá boa o Emivald tá voando o Isaac esqueceu como é que joga vem chegando esse Sonic aí meu Deus do céu é um Sonic da Shopee não consegue correr mais do que isso confia Isaac confia mano acredita Isaac vai Emivald vai Mimo vai cincão ó as oportunidades estão chegando olha olha tchau diversão pra 12 meses diversão pra 12 meses é o Brasil que eu quero Derinho foi embora Derinho eles estão emocionados eles tem história tem história eu vou gastar esses 5 contos aqui com muita sabedoria chat olha o especialzinho você pode aí Isaac Isaac tomou especial se lascou M volta mais a frente Isaac foi pro mato não sabe jogar mandou deu na boca controle do caos Emivald Arcade vem se aproximando vai Isaac reage Isaac o Isaac tá lá atrás ainda meu Deus do céu chat não sai do vídeo não deixa o like aí ó aqui continua Emivald Arcade versus Isaac vixe Isaac não sabe jogar não mano o Isaac não sabe jogar não mano o Isaac vem passando vergonha Emivald tá lá na frente Emivald joga isso todo dia confia eu quero ver o Emivald versus o Thiago eles estão emocionados confia borracha eles estão é o sonho da vida do Emivald Arcade só vai o Isaac chegou aí nessa parte agora Isaac o Isaac é o Sonic jogando de Sonic que obra linda só vamos chat só vamos dá especial nele pelo amor de Deus mano porra não consegue fazer nada o Emivald tem um especialzinho ali no canto já tá no finalzinho da tela Emivald tá lá pai tá lá ainda deu especial tirou a botinha o Emivald e aí Mimo para marreco né não dá nada lembrando você que tá acompanhando já se inscreve no canal deixa o seu like nós estamos aqui em um encontro pecaminoso pai não dá nada é ou não é Thiago que demais mano é Deus o Encontro o Encontro pecaminoso o Encontro pecaminoso eles estão emocionados não dá nada um encontro pecaminoso a galera aí ó veio curtindo mais um encontro mais um evento do colecionador de um abraço que eu sou dobrador de ônibus a soito o Encontro jogador de mega garim nos taços que se encontrou desmirado rolo o estado mais raro do sonho o Encontro a caca capturou tão pelo se saiu da rotina tem nem o seu próprio perguns entre contones e carcuchos na nostalgia que se perdeu o colecionador lembrado que do seu caminho esplaneu o consuma é de só compartilha sua paixão o livro e começou a refeição os inscritos que ele tem ecoa com determinação o piloto é que a inscrição é só e no dia de um ele grita chamar o pago notando a vida e o perigo desfavou ele pega o seu seguidor e a sua tribo a lote que dói saúda o passado com muito carinho final 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 eles estão emocionados e assim está sendo mais um encontro de whatsapp com o colecionador juntam comigo um encontro pecaminoso não dá nada valendo um jogo da old game final de super mary battle royale só canalha nessa final sem reclamar alemão sem reclamar eu sou o azul ali que está ali embaixo o alemão é o mário eduardo é o luide diego é o mário azul fecaval o mário amarelo torcida organizada torcida faz barulho ae vai ganhar o pai dela vai ganhar ele já ficou grande já o jogo está pequeno fica campeão joga isso todo dia todo dia todo mundo na lei fica chorando sem reclamar lembrando lembrando que quem pegar 5 moedas ganha o torneio ganha a batalha ae da cara de você então mano tem a minha cara olha lá ele vai chutar ele ele vai chutar o fecaval está lá em cima lá de boinha perdeu a bola perdeu está todo mundo pequeno morreu 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 também muita sujeira muita sujeira põe aí no comentário sujeira valeu já começou perdendo já começou perdendo o fecaval já começou perdendo ele está pequeno ele está pequeno ele está criança ele é uma criança é menino ainda é menino segura segura o menino segura o menino eu queria fazer uma piada sobre isso mas não posso quem ganhou quem ganhou ele foi seco para pegar alemão foi seco ganhou nada quem está quem está com dois o Eduardo quem não arma amarelo segura 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 todo mundo no verde todo mundo no verde radia do sexo no verde tomou uma na cabecinha no cocão para ficar doidão e ligeirão segura esse cabalão o verde está com duas moedas pra deixar desnorteado na cabecinha opa opa rodinha dos círites rodinha dos círites o alemão está vivo o alemão se lascou agora só tem menino um menino o menino o dinheiro está grande ainda olha o fantasmita Olha o fantasia voando Bicho que vó Vem alemão, vem alemão O alemão Vão, vão, vão Todo mundo no alemão Todo mundo no Diego O alemão vai chorar, ta um a um a dois Dois pro Eduardo, um pro Diego e um pro Pecaval O alemão continua com nada Vamos lá, olha o bicho que vó Se perder de zero, passa embaixo da mesa Passa embaixo da mesa, vamos lá Já acionaram, olha o gomumelo Olha o bicho que vó, o bicho que pica Pecaval foi pegar o gomumelo, foi seco Vai morrer ali, olha E os dois estão lá embaixo Lá no campeonato Quase o casco pega ele Ah, você quer brincar com briga de gente grande Ele tem que pegar o gomumelo Ele tá grande, não pode brigar O Eduardo tá campeonato lá em cima com o Luís Olha o gomumelo, olha o casco Olha o tartaruga, pega o gomumelo Olha o bicho que vó, olha o bicho que pica Olha o tartaruga entre os astros O Eduardo pegando a mão lá em cima E o Diego brigando com o alemão lá em baixo Vamos lá, a disputa tá alucinada Pela sagrada de final do guarda E o alemão ficou pequeno Se pode aí alemão O Eduardo também Olha o gomumelo com os cabelos Pegou um gomumelo Pegou um gomumelo, pecaval dançou Cê não aguenta alemão, cê não aguenta Ele tá morrendo também O Eduardo tá pequeno E o Eduardo tá em cima tá de boa O Eduardo tá em cima tá de boa O Diego e o Eduardo brigando lá em baixo E o Eduardo tá em cima tá de boa Meu Deus, eu passei no banho Quase morreu, ninguém viu O Eduardo brigando lá em baixo Mentira Mentira, mano Não morreu Não morreu É fazer o banho pra ele O bicho vai acordar É o bicho que não O Luiz vai em cima Ninguém tá indo pra enfrentar ele Foda-se o Luiz Eu quero o alemão Eu quero o alemão Eu não quero o alemão Eu vou botar Eu vou botar Eu vou botar Pode que o Luiz morre Pode que o Luiz morre Tem jogo ainda Tem jogo ainda É o sujo, mano É o sujo É o sujo É o jogo É cinco É cinco, né? Três não, filho Porque aquele ele bateu Já ele ganhou Não Não tem choque Porque eu tô perseguindo ele Ele não aguenta Ele não aguenta Vai lá pra cima Ele tava de grande Sai daí de baixo Vai lá pra cima Ele sempre ganha sozinho ali E o alemão Ixi O alemão tá pequeno Ele vai brigar também Depois da guerra Rápido 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 Foi por acima do dinheiro! Matou! A vingança é um prato que se come frio! A esperança é o alemão! 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 É ritmo de festa! É ritmo de festa! Nossa o alemão tá ótimo, olha o alemão tava com medo! Olha aqui a acolandia ali, olha o manastra. Calma O que é essa? Bateu 3x2 Olha esse placado Quem não pode ganhar? O azul, o azul, o azul Todo mundo não vale o verde O azul também, os dois viram em bolso Bateu não pega ele Não pode ganhar o azul e o verde O azul e o verde não pode ganhar não O azul ainda pode ganhar uma, não duas Ficou pequeno, o verde está pequeno lá em cima O verde está pequeno Bateu o verde Vamos matar o Diego Vem, vai ter mais uma Todo mundo não vale o azul O pecavão 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 pensando que ele morreu Que seu pecavão quem morreu fosse um bicho Vamos lá, vamos lá O pecavão e hemen o alemão ainda na disputa ainda Ficou boas O pecavão O pecavão Cuidado O pet aku Cuidado Cuda o bagulOL briga, briga Leão versus o Diego, fica mal usando a estratégia de campeonato ali, ó Opa! Ele ficava quase morrendo quando saiu do lugar As moedas, as moedas Pega cinco, dois, dois Eu pego, eu pego do Diego Sai, sai Eu pego Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Ó a moeda, a moeda Tá emocionante Yes, salvamos Eu creio, pai Ó o power, pega o power, bate no power Vamos lá, inverte tudo, inverte tudo, invertendo tudo Mas não vai ver a torna, nós dois tá grande Vamos lá Não com a vista da moeda, não com a vista sinistro Junta o bicho que tá aqui, você tá conseguindo a moeda Vai, 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 vai Vai morrer Vai morrer É, ele é sujo, eu ia pegar uma moeda É muito sujo, velho A disputa, round 10, 4 e 4 O Diego, o Diego, o Diego Todo mundo no verde e no azul Todo mundo no verde e no azul Ele já ganhou o torneio Ele já ganhou o torneio É, o Diego não pode ganhar Todo mundo no azul Todo mundo no azul Só me ajuda O Diego já ganhou só do que veste Todo mundo no azul Todo mundo no azul O Diego quer dar o jogo que ele mesmo vai ganhar Bate, 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 bate Bate no pão, bate Bate no azul, bate no azul, bate no azul Bate, bate no pão Isso, pega ele, bate isso Sai, sai Sai Escapou Escapou Mas ele foi lá atrás Sai de meia na mão Pegou assassino atrás da vítima Vamos lá, pegar ele Pegar ele Vai morrer Vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Tá, peste Tá longe Luíde, já foi Já é As pedanças do Norte 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 Todo mundo no azul ensions de Norte As pedanças do 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 Norte Vai morrer Alguém A better Where I was Car Contestas do Norte A better Cuidado! Passe na cabeça dele! Pega ele! Dá uma cabeçada nele! Pega a mão, mão mesmo! Ficou velho, chuta o mão mesmo nele! Olha lá! Ó o bicho que voa! Ó o bicho que fica! Alemão, taca a praia lá em cima! Alemão, deixa ele fora! Alemão! Alemão, reclama agora! Alemão sossegando, hein? Todo mundo na Alemão! Vermelho e o mar! O azul, caralho! Todo mundo na azul, na azul, na azul! Ata o Alemão! O azul! O azul! Eduardo, Eduardo! Eduardo, concentração agora! Tu pode ser campeão agora, Eduardo! Teve que 5x2, Eduardo! Que luz de suja! 5x2, vamos lá! O P.K.A.R.O.O.O.O.O.O.O! O Alemão me matou, pão! Ele me matou, velho! Ele me matou, velho! Ele me matou, velho! Ele tá te recuperando lá, pequeno! Ele me matou! Alugou um triplex na cabeça aqui, ó! Ele me matou, velho! Olha pra você, campeão! O que foi pra casa! O que foi pra você? Onde foi pra você? O que foi pra você? O que foi pra você? O que foi pra gente? A diferença é o campeão! Agora é 3! Pra não ser campeão... O Fekavall tem que ganhar, hein! O Fekavall. A perfeita agora é sua. Vamos matar o Fê Caval primeiro, vamos lá, gente. Todo mundo no amarelo, vamos matar o Fê Caval primeiro. O Fê Caval mais vazio, meu pô. Ele precisa, caralho. Ele precisa lá. Já tomou. Quem é o Luíde? Agora tá fudido, mano. É o Eduardo. O Eduardo, pegou a mão briga, a mão briga. Vem, Diego, vem. Vem, irmão, vem. Puxa isso aí, irmão. Quero você, irmão. Vem duas vezes. Tá bom, mano. Tá bom. Ficou pequeno o Diego. O Diego ficou pequeno. Vamos ver, Diego. Vamos ver, Diego. Agora se forre. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Eita, nois, na cara. Vai pro Diego. Na cara. Vamos ver, vamos ver. De boa, óbis que fica. Óbis que voa. Caralho, garota dele. Tomou, Eduardo, toma o Fê Caval, tá lá de boinha. Óbis que azul, óbis que fica azul. Óbis que voa, sai aí do ar. Fê Caval. Eita, peste. Aperte o start. Vou matar o Fê Caval. Caralho. Correu, mano. Agora tá fudido. Campeão. É campeão. É campeão. Vai, 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 vai. É campeão. É campeão. Ganhou, mano. Ganhou, mano. Acredito, mano. Fico, tá ligado, fico. Ficou, fico. Ficou, mano. Esse presente foi o jogo da Old Game, tá? Foi o Daniel Araújo, previado aqui, ó. Ele tá noando pra gente aqui. Obrigado, Daniel. Daniel venceu em live ao vivo. Eu quero tudo. E ele trouxe aqui pra presentear as borrachas aqui. É, eu confio em mim quem ganhou, bate pra mim. É, moleque. 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 Ó, ganhou reclamando, hein, gente. Pausando o jogo. Pausando o jogo. Pausando o jogo. Final. Final. Foi cinema essa final. Essa foi cinema. Essa é o final, pai. Outra. Deu 17 minutos de gravação, mas, ó. Vem comigo, ó. O encontro pecaminoso. Eles não vão parar, pai. Olha aí, gente. Aqui, ó. Galera, tá todo mundo aqui. Agora é a hora do Uno da Discordia. Thiago, ó. Abre aí pra nós aqui. Abre aí, abre aí. Abre aí, abre aí. Abre rapidinho, rapidinho. Ó. Ó. Ó, obra linda. Satisfação. Satisfação. Não, joga as cartas. Marramos assim. Abre aí, Caô. Joga aqui, joga aqui, ó. Só isso aqui, ó. Já ganhou de todo mundo aqui, ó. E o Becaval morreu de novo. É, o Becaval morreu de novo. Olha isso aqui. Luiz. Olha isso aqui. Ó, obra linda. Isso aqui não. Ó, obra linda. Ó, obra linda. Una aqui, ó. Esse aqui tem moral. Esse aqui tem moral. Esse é o Brasil que a gente quer, mano. Esse dá melhor, hein? Então vamos começar. Vamos começar a jogatina. Tá todo mundo emocionado aqui, ó. Esse aqui. Isso que é o da hora do encontro. Um encontro pecaminoso. Que demais, mano. É o melhor Hokage de todo Naruto. Esse aqui embaixo até no Madara. Alguém dá uma linguiça pra ele aqui. Considerado... Considerado mais forte pelo Gabi Madara. Pois é. E olha só que da hora, gente. Nós estamos aqui no momento do Uno. Olha, irmão. Sai do celular, irmão. A galera jogando. O Luciano acabou de se lascar na mesa. Acabou de comprar 12 cartas, mano. Meu Deus do céu. Mostra aí, Luciano. Ó, Luciano. Mostra a carta aí, Luciano. 12 cartas, mano. Você é maluco, velho. Olha que da hora. A galera firme e forte aí, ó. O Encontro Pecaminoso. Os momentos legais. Eu firmei a lei de vir com os novos meninos no nosso canal. O Encontro Pecaminoso. O Encontro Pecaminoso. O Encontro Pecaminoso. Meu Deus do céu. O Encontro Pecaminoso. O Encontro Pecaminoso. O Encontro Pecaminoso. Eu sou o gamer. O Encontro Pecaminoso. É diversão, resenha, brincadeira, jogativo em família. E é isso, mano. Deus abençoe cada um de vocês aí que são apoiadores do canal. E ilumine grandemente a vida de cada um de vocês, mano. E é claro, né? Mais dias assim, dessa amizade, dessa alegria aqui brincando com os amigos. Que o importante é ser feliz e aproveitar o melhor da vida. Quem quer estar aqui junto com a gente, está aqui junto com a gente. Vivendo essa alegria. Amém? Acompanhando até agora, digita amém no comentário, filho. Não dá nada. Aí, gente, ó. Dá nada a Vivi aqui, tá emocionada. Isso é diferente, né, Vivi? O Isaac, o Isaac tá emocionado. Cuidado, vai quebrar não, Isaac. Eu tô com trauma que o Isaac, ele quebrou aquela bazuca minha da Tectoy, mano. Faz seis anos, eu não esqueço, jamais esqueço. Acabou. Não, não vem com cartucho, vem jogo na memória esse aqui. Ah, é só pra enganar. O salve aí pro... Mandar um salve pro Enio aqui, ó. Salve, Enio, beleza? Tão emocionado com o Meguinho aqui, pai. Cê é maluco, hein? O encontro continua, galera. Rapaz, esse é um controle da coleção que ele tem dois direcionais. É pra jogar o jogo do Xenocrisis. É, pai, o Will achou ali o controle, ó. E a câmera é ruim, a câmera vai até lá, fi. A câmera vai que vai longe, fi. Danada. Galera conhecendo a coleção aqui. Nossos Meguinhos novos da coleção é esse aqui, né? Atualizamos ali. Galera tá... Isaac, se você deixar esse videogame cair... O cara que me deu mora lá na França, ele vai vir aqui pegar você, tá? É, esse aqui é um da Shopee, esse aqui é o da Prime Arcade, esse aqui, ó. Esse aqui é diferenciado no rolê. E é videogame, né? É chaveiro, não. Parece que é chaveiro, mas é videogame mesmo, cara. É videogame, cara. Então, aí. E tem aquele também, aquele Meguinhos ali, que é o novo da coleção. Aquele ali não sai o vídeo ainda, né? Só não é mais legal porque não é o Mega Drive. É, pois é. Os videogames bons tá desse lado. Agora... Não, eu acho que é esse aqui. É, põe esse aí também, ó. Vamos guardar eles aqui, ó. Então tá aí, ó. Oh, 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 encontro pecaminoso Oh, 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 encontro pecaminoso Rapaziada, um brinde a nossa felicidade! O Encontro Pecaminoso! E olha só gente, nós estamos aqui no evento, os meninos estão em uma Street Fighter ali. Pera aí, Street Fighter? Não, agora não pode ir embora não. Aqui do outro lado, Isaac, sai do celular, dá atenção para mim. No vídeo vai ficar registrado que você estava mexendo o celular sozinho, dando atenção para pessoas que não estão nem aí para você e seus amigos, tudo ali. Até o calor, está sendo feliz com as crianças ali. Olha lá o calor, a felicidade do calor. A filha do Alemão deu uma surda em 2 anos da gente, conseguiu ganhar uma para honrar a família do Flamengo. Olha o Willa ali, olha. Não dá nada pai, é cara, o bicho é canalha filho, confia. Já vai dar atenção para nós? Ah, você chegou 3 horas e vai embora agora, Isaac? Ajuda a nós aí né pai, não dá nada. Não dá nada. Como é que é? Eu sou gamer. Demais! Sim! Vem comigo! Um encontro... Pecaniloso! Yes! Uhul! Rapaziada, olha só que da hora. Nós estamos aqui com essa edição da Old Game que eu fiz review. Está zeradinha. E eu vou dar de presente para a Alice. Ela não sabe, a galera está indo embora. Vamos ver qual vai ser a reação dela. Então, só vamos. Confia. É que demais. Estamos aqui gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Presente! Presente! Ela merece! Ela merece! Ela merece! Ela merece! Ela merece! Aê! Nada, menina! Gostou? Gostou? Ó, promete pra mim que você vai jogar todos eles e vai salvar todos, tá bom? Agora fala pro pessoal, fala! Eu sou o gamer! Êêêê! Que lindo, velho! Play 1! É a coletânea da Old Game, tá? Eu só abri pra gravar um videozinho, tá? Mas tá tudo zeradinho, tudo impecável. É a coletânea. X, 3, 4, 5. E eu tenho 8 que eu ganhei da Old Game. Olha só, então, completou, então. Hã? Collection? Promete? Promete que vai salvar todos? É o... Aí, ó. É gamer! Danada! Caramba! Não vai vender agora não, né? Não, não. Senta assim mesmo já. Senta assim. Manda um beijo, pessoal. Um beijo! Tchau! Seja no canal. Que demais! Vai! Olha, olha a loucura. Olha a loucura da criança, ó. Final de festa. É só resenha. Ô, Carlos, vai dar direito autoral aí, carai. Confia Meu Deus do céu, mano Não, olha a cara da criança Olha, eu tô falando de você, Willa Meu Deus do céu, mano O Willa é doidão, filho Ele tava no décimo encontro, mano Você tem que ver os posts no Facebook desse cara É lindo, pai Não, e ele escreve com letra maiúscula Ele é a única pessoa do mundo É diferenciado, filho Esse é o Brasil que não é esquema Eu tô falando de você, Willa Aquele rapaz Aquele rapaz Chá de sunga prateada Se o coração os vidros Estou sentindo a voz e batia Todo dia Uma tentativa De conquista e alegria Oh, oh Se de veloz o meu amor Eu te quero aqui Com meu jeito sedutor Tempo de conquistar Tempo de conquistar Juro Vamos lá Sai Que benção, sua luta Estamos no final Aqui A resenha Rapaziada Aqui no finalzinho De festa A gente Organizando aqui Os últimos passos E os meninos Estão jogando Fusion Freeze Esse jogo aqui Você é louco Pode chegar Cada um Pelo onde eu crio Minha própria nação Colecionador Desbarbando o mais raro Que comenta Feira do rolo Em outro estado Outra Paraná Um encontro Pecaminoso Pecaminoso Nós estamos no finalzinho Ali, ó Rapaziada Tá Tá ativado Ali, ó Eita Fusion Freeze É a final Ali Os Borrachos Estão emocionados Eita O Calu morreu O Calu morreu Vai cair o vermelho 15 segundos Pra acabar Só vamos Tá na ponta 10 9 8 Meu Deus do céu É Paipino É Paipino É Paipino Mano, as crianças Estão arregaçando Mano, a filha do Alemão Acabou que destruiu Com todo mundo No Uno Meu Deus, velho E olha só a borracha No finalzinho do encontro Esse aqui eu ganhei Do Daniel Araújo Previato Vamos ver o que que é, ó Vamos ver Ó, ó, ó Que demais, pai Ó Que que é isso aqui Segura aí pra mim Aí, ó Obrigado, mano Você importa no porto VIP Não dá nada 1, 2, 3 Salve DAP Obrigado, pai Deus abençoe pelo carinho Não dá nada, pai Tamo junto, borracha A galera aí, ó Tiagão Calu aí Bom, estamos no final do encontro aqui Tá tocando as musiquinhas feitas por inteligência artificial Nosso Xbox tamo aqui, ó Luiz, meu homem, não sai do celular, mano É, é foda Você é youtuber também, Luiz? Tá Um encontro pecaminoso Tamo no finalzinho, pai Galera Galera Tamo junto Quero agradecer demais Toda rapaziada que ficou até o final do vídeo Né Acompanhou aí Agradeço demais Deus abençoou mais um encontro aí Galera e os amigos que ficaram aí pra ajudar no final da festa Né Infelizmente não deu pra chamar todo mundo Mas esse foi o segundo encontro de 2024 Que Deus abençoe Que Deus abençoe Até o próximo Assistiu o vídeo até o final Digita pecaminoso no comentário Nós vamos ficar por aqui Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Uhul Tô ativado Tô ativado Tô ativado Tô ativado Música Que demais Não dá nada Ó Últimos vídeos cards na tela Acompanha aí Como foi os nossos últimos encontros Não dá nada Yes